E aí, sejam muito bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é sexta-feira, então, sextou, eu vou atualizar as lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também não esqueça de me seguir no Instagram e vamos para as lives de hoje, sem mais enrolação. E aqui no YouTube, às 19h, a live com o DJ Márcio Fernandes. Noitada com o DJ Márcio Fernandes e vamos para a próxima live de hoje. No mesmo horário, às 19h também, aqui no YouTube, Fabiano Guimarães. Você não vai perder a live do Fabiano Guimarães. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Ainda, às 21h, Alexandre Leão. No YouTube também, e o link está aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. E vamos para a próxima. Também, Batista Lima, a live com o Novena de São José. Último dia com Batista Lima, às 21h, também no YouTube. Vamos para a próxima live. DJ G-Sample, às 19h também. Aqui no YouTube, a live do DJ G-Sample. Vamos para a próxima live de hoje. Às 20h, a live com o Edune Oliveira. Aqui no YouTube, a live do Edune Oliveira. Você não vai perder aqui no YouTube. O link está na descrição. Essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de comentar aí também qual é a sua melhor live de hoje. Deixar o seu like. E até o próximo vídeo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri